Então, queria dar continuidade aqui ao nosso papo sobre vivência e a importância de você estar no meio das coisas acontecendo, de você não escrever dentro da sua casa olhando pela internet, de você ir numa feira, dar uma olhada, comprar umas coisas no mercado, observar o que está acontecendo e isso, todas essas nuances de pessoas, o que as pessoas fazem, isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte de nós. Então, você observar isso, fazer esse exercício de ir para um lugar para ver o que as pessoas estão fazendo é muito importante. Eu queria que o Daniel falasse um pouco sobre isso, no momento que ele está aqui presente entre nós. Ele teve um momento de uma vivência muito interessante, várias fotos aí pelas suas redes sociais, eu queria que ele falasse um pouco desse momento, o que esse momento trouxe para você, para onde você foi, o que você estava fazendo lá, fala um pouquinho disso para a gente. Quando eu estava produzindo alguma coisa apenas para pesquisa, tipo, realmente o que é, o que acontece de verdade, assim, sabe? Como é que é na pele mesmo a coisa, assim? E aí, mas esse ano mesmo que eu comecei a fazer umas vivências aí e acho que o principal dela foi em Tocantins, que eu fui para a aldeia Xambiá Carajá, com um projeto de vivência do Omana BR, que inclusive é bom falar que é um projeto bem legal de movimento cultura indígena. E lá eu fiquei durante uma semana vivenciando realmente com os carajás, no Rio Araguaia. Foi bem, tipo, bem na ilhota que se forma durante a época de veraneio. Tinha boto lá na hora e o pessoal ficava, tipo, os brancos ficavam alucinados com os botos, né? Enquanto para eles já era normal, assim, pô, isso a gente vê todo dia, né? Mas aí, tipo, teve um dia que eu fui fazer uma pesca com uma das crianças lá da aldeia, o Herrera Iá. A gente colocou a rede, assim, armou a rede para poder fazer a pesca, aí começou a aparecer os botos. Ele falou que sempre aparecem os botos quando alguém arma a rede. E aí ele falou para mim ficar cuidando da rede lá, né? E aí, tipo, os brancos, né, que são os turistas, que eles se chamam, queriam ver os botos, né? Daí, tipo, para afastar mais ainda os botos, então você é para afastar, é... Vamos cantar, então, para os botos saírem, né? Que é... Daí eles começaram a cantar lá. Botinho, botinho, tem mulher buchuda, que é, tipo, o boto não... O boto não vai, né? Se tiver mulher buchuda. Então eles começaram a bater na água, assim. E aí, nossa, eu... Mano, eu estava vivenciando aquilo ali na pele. E eu vi, tipo, nossa, cara, que demais, assim, sabe? Uma coisa que realmente move um medo também nas crianças. Falaram para mim não encostar no boto, porque se eu triscar no boto, eu ficava louco. Então, tipo, era realmente uma coisa que eles vivenciavam mesmo. Eles tinham medo de negro d'água. Era uma coisa que realmente, tipo, era... Dá para ver a reação das crianças ainda, né? Quando tinha história à noite, a Bia, que era a Beatriz, né? Ela ficava com medo mesmo das histórias do negro d'água. Então era uma coisa que realmente era vivida ali. Dá para ver que não é só uma coisa que está nos textos, que está em livro, que está em pesquisa aí, feita no Google. Tipo, é uma coisa que realmente dá para ver que é vida. É realmente uma coisa que está ali no cotidiano deles. E isso foi, tipo, demais, assim. A vivência foi sensacional, assim, para mim. Música 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 Legenda Adriana Zanotto